Vamos lá. Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Aline, eu queria saber se eu poderia falar com o Júlio? Qual que seria o assunto? Então, é meio confidencial, eu preferia falar direto mesmo com ele. Pessoal, a gente tá gravando aqui? Primeiramente que a gente não queria nem entrar nesse assunto, né mãe? A gente tava encerrado. Exatamente. Eu tinha já resolvido, né? Porque vocês acompanharam aí o dia que eu seguia o Júlio. Eu e a mãe, né? A gente chegou na agência. O que aconteceu? Vocês viram o vídeo. Eu consegui convencer a minha mãe e acalmar ela pra que ela não entrasse lá na agência. E nem falasse com a mulher que meu pai tava conversando. Então, a gente voltou pra casa e esperou meu pai chegar pra eles conversarem. E ele deu um cheio de desculpas, cheio de justificativa. Várias justificativas. Né, Aline? É, ficou tudo muito assim, por alta. Mas a gente falou tudo bem também, né mãe? Não quer ficar se estressando e tudo mais. E não tem prova concreta de nada. Então, a gente não sabe. E isso já se passaram há quase duas semanas, tá gente? O que que tá acontecendo, gente? Ligaram na portaria. E aí falaram que era uma Aline. Pedindo liberação. Eu falei, pode liberar. Não sei quem que é a Aline. Vírgula, né mãe? Aquela mulher da agência, não é? Só pode ser. Agora, eu não sei o que que ela quer com o meu pai. E é tão importante que ela precisou vir aqui na nossa casa, né? Na nossa casa, sabe? Que é uma falta de respeito, uma falta de senso que não dá pra entender. A falta de ética. E assim, não tá vindo com o intuito profissional. Porque profissional é dentro da empresa, né? Onde ela trabalha. Se ela saiu pra vir na casa de alguém, não é profissional. É tarde, tá gente? Eu acredito que uma profissional não vem uma hora dessa na casa da pessoa. Nove e oito, gente. Não faz sentido nenhum. Agora a gente tá esperando. Até agora não tocou aqui? Não sei o que que tá acontecendo também. E eu só liberei. Vamos lá. E eu só liberei porque eu quero saber, né? Se ela teve uma audácia de vir aqui agora, vamos ver. É pra você ficar calma. Entendeu, mãe? E seu pai não tá aqui, né? Olha aqui. É pra você ficar calma. Não é pra chegar brigando, nem nada do tipo. Não, aí é porque você não tá na minha perna. Não, e eu te entendo totalmente. Mas é só pra gente ir, entendeu? Se for pra descobrir alguma coisa, a gente não vai descobrir gritando. Porque, né? Eu só não vou gritar. E respeito. De respeito. Vamos lá. Oi, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Aline. Eu queria saber se eu poderia falar com o Júlio. Qual que seria o assunto? Então, é meio confidencial. Eu queria falar diretamente com ele mesmo. É, mas aí você pode falar com a gente, porque família, enfim, a gente resolve tudo junto. É, mas é que é realmente bem exclusivo o nosso assunto e eu prefiro falar com ele mesmo. Teria como? Mas tá tarde, né? Tá bem tarde pra você vir aqui assim na casa e querer falar com uma pessoa exclusivamente. Ah, mas ele tá aí, eu posso falar com ele? Eu acho que você pode falar com ela. É a Ana, tá? Você pode falar com ela. Mas é que ele não tá aqui? Não, tudo bem. Você pode entrar, a gente resolve isso lá dentro. Obrigada. Tá, a gente resolve. Que estranho, mãe. Mãe, ela se não vai embora, a gente não vai descobrir nada. Gente, quem vem com uma saia desse tamanho? Pelo amor de Deus. Que mãe? Peraí, mãe. Você é exclusivamente confidencial? O que que essa mulher tá tendo com o meu pai, gente? Aline, né? Sim. Você tá vindo de onde, Aline? Tá tarde, né? Tá um pouco, mas é porque eu realmente precisava falar com ele, que é um assunto bem importante. Então você pode falar. A gente passa pra ele. Pode falar, fica à vontade aí. Calma, Zion. Você não tem medo dele? Vocês vão se comunicar ou não tem conversa? Eu realmente preferia vir aqui pessoalmente. Eu até tentei ligar, mas é que ele não tem medo. E é um assunto bem importante mesmo. É um assunto bem importante. E só tem como falar com ele. Ele vai demorar muito, sabe? Não, a gente não sabe não, mas deixa eu te perguntar, você é solteira? Olha, eu tô um pouco enrolada. É bem complicado, né? Eu tô com cara, mas eu tô demorando um pouco pra me assumir. Mas é bem enrolada. Entendi. Aí, deixa eu te mostrar onde te explicar, né? Na verdade, uma coisa. Eu sou filha do Júlio, tá? Essa aqui é esposa do Júlio. Vocês estão juntos há quanto tempo? Há 25 anos. Muito tempo, né? Bem legal. É, pois é. Então, só pra te mostrar que você pode falar com a gente, tá? Porque aqui é uma família. A gente é muito unido. O que você falar pra ele, ele vai falar pra gente. E vice-versa. Mas, assim, até agora, eu não entendi a taça de você vir na minha casa nesse horário, né? Sem comunicar nada com ninguém. Mas aqui, olha, me explica melhor. Como é que é isso de você... Ah, tá demorando pra assumir? O que que é? Ah, não, não. Não é muito demais, não. Mas só um caso, assim... Ele é casado? Ele é casado? Não, não. Não acho que seja casado, não. É só meio complicado mesmo, porque você tá um pouco enrolado. Mas eu não entendi mesmo, porque eu realmente precisava falar muito com ele. Mas você pode falar com a gente. Eu não posso, entendeu? Ou onde é que você acha que você tá, porque você chegou super folgada. Não sei se você sabe, mas a gente não costuma entrar em casa com nenhum tipo de sapato. Você entrou, chegando, não pediu licença, não pediu nada. E ainda... Isso é um horário também que entra dentro de uma agência. Pois é. Eu acho que o assunto que se trata dentro de uma agência é pra se tratar dentro da agência. Não é você estender pra dentro da casa do cliente. Mas foi aquilo que eu falei quando eu cheguei. Porque tem muita urgência e eu realmente preciso muito falar com ele. Então, mas aí eu não acho que seja urgência. Porque se fosse uma coisa importante, você falaria já pra gente o que se trata, né? Eu não posso mesmo. O assunto é com o Julio mesmo. Não tem atividade, né? Se o Julio pra você... Não, não faz muita diferença, não. Não, pra mim faz. Ele não é seu amigo. Eu acho que você tá tratando de... Igual pra igual, não. É só questão de urgência mesmo. Ele não é seu amigo, seu Julio. É, e eu acho que você... Que você devia respeitar que você tá numa casa de família. E assim, eu tô me controlando um pouquinho, tá? Eu tô aqui quieta, tô calada. Tô te observando, tá? Tô te observando. Desculpa, não sei se vai parecer um pouco rude, mas... Tô numa casa de família, onde um homem casado e você vem desse jeito... Parece que você tá indo pra uma festa. Você tá arrumada pra ir pra uma festa. É roupa de trabalho mesmo. Nossa, mas você trabalha assim? Sim, sim. Nossa, são bem liberais, né? Os seus patrões. Não é uma coisa muito assim, sabe? Mas eu vim, como eu falei, porque eu preciso falar com o Julio. Então, ele vai liberar, eu vou fazer... Eu entendi essa parte, realmente eu entendi. Não, não é? Não, eu entendi. Agora, o que eu não tô entendendo é essa... Eu acho que você tá conversando demais com ela, sabe? Mãe, o que você quer fazer com ela, então? Porque ela veio aqui, só quer falar com o meu pai. Não pode ser com mais ninguém. Tá grávida? Não. Tá grávida? Não. Vou colocar a mão na barriga? Ai, que não, jamais. É... É tão importante a empresa mesmo. É? Não é nada de gravidez, não, que você quer falar com o meu pai. Alguma coisa assim? Não. Ah, tá. Ele é casado. Assim, é só... Tá? Eu não tô entendendo ainda o real motivo de você estar aqui dentro da minha casa. Acho que coisas de... Não sei, gente. Me ajuda, me ajuda antes que eu faça uma besteira. Mãe, fica calma. Antes que eu faça uma besteira com você. Quando eu conversar com ele, aí se ele quiser, ele conta pra vocês o assunto, mas eu particularmente não posso dizer... Por que que você não pode dizer? Ele falou alguma coisa? É que tem que ser uma coisa da gente mesmo. Não, mas só pra eu entender. Ele falou pra você não contar? Tem alguma coisa nesse... Sim. Ele falou pra não contar. O que que meu pai falou que não pode contar, mãe? Por que que você não fala pra gente o que que é? Eu quero deixar vocês verem sozinhas. Você quer que você também vá querer que eu siga um café pra você? Na hora que você estiver conversando com ele? Não. É. Não vai ficar um café. Não vai querer um cafezinho? Uma janta. Mãe, fica tranquila. Fica tranquila, mãe. Eu já não estou mais tranquila. Eu não sei nem como que essa garota... Aline. 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 Tudo bem, eu só quero... Eu quero usar. Mãe, fica calma, mãe. Eu espero que seja uma coisa bem... Mãe. Mas bem que dê pra justificar a sua presença aqui nessa hora. Fica tranquila, mãe. Dentro da minha casa, procurando o meu marido. E você já trouxe transtorno demais pra dentro da minha casa. Mãe, fica tranquila. Não tem mais que ficar tranquila. Aline, você entendeu que meu pai é casado, né? Ela não entendeu, mãe. Mãe, fica calma, fica calma. Você entende isso, que ele é casado, né? Tem certeza que você entende. Eu entendo, mas isso não é um problema meu. O quê? É o quê? É um problema meu. Mas é meu. Mas é meu. Mas eu só vim em questão de trabalho. Mãe, chega. É só o que eu precisava mesmo. É só falar com ele. Sim, mas eu não sei se você reparou, mas o fato dele ser casado muda muita coisa. Você é muito abusada, mãe. Eu não tenho. Mãe, você é muito abusada. Ela é muito abusada. Ela é só questão de trabalho mesmo. Quando ele quiser contar pra senhora, ele conta. Contar o quê? Não é o que ele precisa. Você tá grávida? Não, eu não tô grávida. Contar o quê? Eu não posso falar de verdade com ele, mas eu vim aqui só pra acertar as coisas com ele. Com o Júlio. No caso. E ele vai falar. Se eu juro que é você. O seu Júlio tá aí em cima, ele vai descer, dá pra eu falar com ele sobre isso? Mãe, fica calma. Aline, já entendi. Você quer falar com meu pai, não quer contar pra gente, tudo bem. A gente tem que resolver com meu pai, não é com ela, entendeu, mãe? Se tiver errado aqui, o errado é meu pai. Só preciso que você entenda, tá? Não sei se você tem caráter, como é que é a sua personalidade, porque eu realmente não te conheço, nem quero te conhecer. Mas o meu pai é um homem casado, que tem dois filhos, tá? Tá num relacionamento de 25 anos, abençoado. Só pra você saber mesmo, que eu acho importante que muda muita coisa. É, particularmente pra mim não vai mudar muita coisa. Se ele é casado, se ele tem 30 filhos, se tá muito tempo junto. Por que eu vou continuar sendo Aline, vou continuar sendo Feridira? Não sei se você... Transcrição e Legendas Pedro Negri